Se esbarra com o pessoal novo, meio artístico... Hoje em dia eu sou um dos joelhos que moro aqui no Rio. A Larissa até, ela de vez em quando tá aqui no Rio, mas que mora, mora mesmo fixo aqui. Eu sou um dos joelhos que mora aqui no Rio. Mas tem um grupo do WhatsApp, né? Mas tem um grupo do WhatsApp. Então tá todo mundo falando, cara, tô doido pra acabar a pandemia, pra gente se encontrar. Quando vai pra São Paulo, às vezes quando tem festa de alguém... Quando eu fui, acho que em 2019, né? Antes da pandemia, eu fui pra lá, pra São Paulo pra festa de aniversário. Pô, encontrei todo mundo. Aí você reencontra, fica naquilo. Aí todo mundo tá doido pra acabar essa loucura que a gente tá passando pra poder se encontrar e... Agora todo mundo mora de idade? É, agora... Não, tem que ter a confraternização do colégio, né? A confraternização da faculdade, né? Entendeu? E aí tá todo mundo doido, assim, pra poder passar isso, pra poder se encontrar, né? Porque, querendo ou não, é muito difícil. Não tem como... É claro que você não vai manter aquele contato ativo. Mas não tem como. Se alguém mandar mensagem lá no grupo, vão responder. Não tem como você manter, tipo, essa coisa. Outro dia, se eu não me engano, a Larissa postou... Ah, é um fã clube postou... Ah, saudades, tal. Aí eu repostei e falei... Pô, saudades. Ela, nossa, demais, tal. Você troca, às vezes, essa ideia, entendeu? Aí troca ideia com o Léo, às vezes, sobre várias coisas. Mas tá todo mundo lá. Ou teve gente que se abaixou ou não? Então, do pessoal, se eu não me engano, deve ter, acho que um ou dois, mas que foram os que fizeram participação na novela. Ah, entendi. Não estavam ativos desde o começo. É, não estavam ativos desde o começo. Mas que todos que estavam ativos, tipo assim, desde o início da novela mesmo, todo mundo ali no grupo, a gente conversa, toca ideia, aí manda mensagem pro Léo, aí falo com o Thomas, aí falo com o Nicolas, outro dia. Aí vai surgindo projetos, né? Outro dia o Nicolas falou, pô, Gui, tem um projeto aí e tal, aí conversa. Fala, galera. Pra você que gostou desse conteúdo, se inscreva no canal, ative o sininho e dá aquela moral. Valeu! Tchau, tchau!